O Cine Hits traz uma programação especial para você que adora ir ao cinema. E é sobre isso que eu converso com o Euglacir, que vai dar todas as dicas para a gente, né Euglacir? É, realmente, nós estamos com a programação especial, vamos dizer assim, para a Semana da Criança, que começa do dia 5 até o dia 12, com vários filmes próprios para criançada, quer dizer, criança de 0 a 100 anos. E essa programação é uma programação especial e as sessões nós começaremos bem mais cedo, a partir das 14 horas diariamente. Do dia 5 até o dia 12, até o dia 14, para ser mais exato. E quais filmes, assim, que o pessoal pode esperar? Olha, nós temos aí, nós temos dois lançamentos nacional agora, a partir agora de sexta-feira, que é o filme Até Que a Sorte Nos Separe, que é um elenco global, é uma comédia, está bem esperado. E temos também, para a criançada, um desenho especial que chama-se Hotel Transilvânia. Então, é o boom do momento. Então, a partir agora dessa sexta-feira. Então, pode convidar o pessoal para eu estar vindo aqui? É, sim. Na realidade, é isso mesmo. De 0 até quando puderem vir, assistir o filme, que eles vão adorar, a programação. E tem outros filmes também que continuam em cartaz, A Era do Gelo, temos também Madagascar, temos aí o filme Abraão Lindo, Caçador de Vampiros. Tem um leque enorme de filmes aqui para ser exibido. Obrigada, viu, Glacir, pelas informações. Então, está todo mundo convidado. Nayara Lopes, para a TV Candidés.